Música Falando sobre ações de dividendos, Rob Brasil, vamos pro Brasil Voltar pro Brasil Três ações que você falaria Putz, essas ações eu tenho na carteira, não largo E pagam bons dividendos Eu gosto da Thaisa Pelo fato de ela ser o filé mignon Ali do setor elétrico, que é a transmissão De energia, tá? Então ela costumadamente paga muitos dividendos Uma empresa que Tem potencial pra pagar dividendos Mas hoje não é uma super pagadora É a Itaúsa Ela pagava dividendos Ela pagava dividendos Ela falou, quer saber, eu vou investir em novos negócios Pra aumentar a grana que eu vou receber Eu achei super acertado Super acertado Porque ela tinha lá duas, três árvores Ela quis ficar com seis, sete árvores Se as seis, sete árvores são muito boas Você vai colher muito mais maçã no futuro Mas você vai ter que parar por um período De receber aqueles dividendos Pra o quê? Pra comprar as árvores Então eu achei super sensato o que eles fizeram Achei sensacional Eles não dependerem só de Itaú Só de XP e não sei o que lá Agora tem um monte de outras coisas Que não tem relação, né? Ah, é gás aqui e não sei o que lá Pô, bacana, é isso mesmo A Berkshire Hathaway brasileira Esse é o caminho Sabe que a Itaúsa é uma polêmica Porque muita gente fala assim Ah, eu vou vender Itaúsa Não paga mais dividendos Mas entenda A Itaúsa, na minha visão É uma baita empresa Total O Setúbal já falou Quero chegar a 15 empresas Então assim Talvez ela não tá pagando agora Que foi o que você falou Talvez a árvore esteja, né? Dando menos frutos naquele momento Mas pera lá Eles têm um objetivo Então quando você for escolher Eu tô falando da Itaúsa Porque muita gente vendeu Ah, não tá pagando dividendos Já foi Mas pera lá Ela tem um foco No que ela tá fazendo daqui a pouco Como tá sendo anunciado Ela vai voltar a pagar E é uma baita empresa Muito boa Então, na minha visão Cuidado Tô vendo gente falar Ah, eu vou vender Itaúsa E eu particularmente Comprei bastante É, você me perguntou De empresa de dividendos Então por isso que eu expliquei Porque o cara vai falar Pô, o Rob falou que Itaúsa É boa de dividendos Mas eu olhei aqui no meu celular Não tá pagando nada Por isso que eu trouxe o contexto Hoje concordo Mas cara Já pensou daqui Alguns anos Você pode se arrepender E aí fala, putz, que feia Itaúsa Deveria ter E ela comprou negócios perenes Né, Rob? Muito E teoricamente São boas pagadoras de dividendos Que tem um fluxo de caixa A EG Saneamento Exatamente Exatamente E aí a terceira empresa? Eu gosto Pra galera que não gosta de Itaúsa Eu gosto bastante Dos bancos brasileiros Tá? Eles também tiveram uma redução Motivos do C19 Aumento da adimplência Provisão de devedores duvidosos Tiveram que dar uma segurada Não vou me aprofundar Em coisas técnicas aqui Mas fato é que eles reduziram bastante Até mesmo que o Banco Central Deu uma canetada E falou Segura os dividendos Né, então O Bradesco E Itaú Seguraram Mas cara Você pega os resultados Desses caras Até posso botar aí o Santander Também é bem administrado Você pega os resultados deles É inegável Você não precisa ter os três Eu acho que Não faz sentido você ter os três Escolha aquele que você mais gosta Entre Itaú, Bradesco e tal Se quiser ter dois Pode ter Eu não vejo Por que disso Porque tem outros setores Pra você diversificar Mas historicamente também Eles pagam dividendos bacanas O setor elétrico A gente tem outra Que é a Engie A Engie É a mesma história Tem momentos que ela faz investimentos E aí reduz os dividendos O que eu acho certo Você nunca pode Deixar de aumentar Sua capacidade De geração de energia Novos projetos alternativos Porque você nunca sabe O dia da manhã Então ela tem momentos Em que ela planta E aí os dividendos vão cair E momentos que ela colhe E daí todo mundo Quer saber da Engie Então o cara tem que ter Essa noção aí A gente trouxe o exemplo Da Itaúsa É quase que a mesma coisa A gente vai plantar agora Fecha a torneirinha Muita gente vai ficar brava Mas quando a gente voltar A abrir a torneirinha Essa galera que ficou brava Vai se arrepender de ter saído E vai querer voltar É a mesma coisa que a É a mesma coisa que a Transmissão Paulista agora Ela veio com resultado Ruim Entre aspas Mas eu gosto Particularmente Não é recomendação Mas aí por que? Ela teve um pagamento Que foi jogado pra frente E aí o pessoal Começou a perguntar Vou vender Não, a empresa é ótima A empresa continua sendo boa Ela só teve um problema Aqui de adiamento De pagamento Do que devem pra ela Mas calma Não é por isso Ah, o resultado Veio péssimo Cuidado Porque às vezes O resultado vem ruim Num trimestre Mas de repente Ela veio com um histórico Muito positivo Você bateu num ponto Que eu sempre falo também Nunca invista numa empresa Por causa de um trimestre Que sai na notícia Quando você abre Portal financeiro Resultado trimestral Da empresa tal Aí você vai ver Meu Deus do céu É hora de vender Qualquer empresário Sabe que um trimestre Não é nada Você tem que pelo menos Ver um ano Como é que foi um ano Comparado ao outro ano Pode acontecer tudo Em um trimestre Às vezes o momento Tá muito ruim Tudo acontece errado Mas não significa Que no outro Não vai ser melhor E você pega ao longo do ano Que é feito de quatro trimestres Pra você ter uma visão Da floresta E não da árvore Tem muita gente Que investe com foco Em trimestral Trimestres não é nada Três meses não é nada Se você tem foco De longo prazo O que são três meses? Nada Absolutamente nada Muita gente veio me perguntar Mas e agora Vendo A empresa passou Um resultado ruim Calma, né Três meses Três meses é um sopro, né Ah, Jeff Mas que a plataforma É a assinatura, né Que foi a maneira Que a gente encontrou De democratizar Então lá tem Uma série de ferramentas Justamente customizada Pro jeito Barsi de investir E aí